Fala meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal e hoje o tema é muito importante porque vamos falar sobre um medicamento demais utilizado na população. Sou professor José, professor de farmacologia e fisiologia há mais de 12 anos e também professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é a Netflix indiscutível de farmacologia nesse mundão que é a internet. Você tem acesso a mais de 150 aulas de altíssima qualidade de audiovisual, materiais, apostila, mnemônicos, fluxogramas, tudo o que o aluno gosta e também acompanhamento por 12 meses desse professor clicando no link aqui embaixo desse vídeo. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre azitromicina. Olha só, sim, a azitromicina da classe dos macrolídeos. Esses medicamentos são intensamente utilizados na clínica para condições tanto de doenças respiratórias como genitulinárias, são antibióticos muito importantes e nada mais importante do que trazer aqui para o nosso canal. Então, vamos para a aula. Bom, já de cara eu mostro para vocês a molécula da azitromicina, que é a molécula base dos macrolídeos. Vocês veem que tem uma molécula central, uma estrutura central, um anel central, com várias hidroxilas, várias metilas e tem dois núcleos muito semelhantes à glicose ligados. E, claro, os macrolídeos têm essa composição junto com glicídeos ligados à molécula central. Isso favorece o metabolismo e a utilização da molécula pelas bactérias do nosso intestino. Então, é um dos problemas do uso dos macrolídeos. Eles têm um papel muito importante na desbiose do nosso trato gastrointestinal e podem alterar o microbioma do nosso intestino quando utilizados. Isso pode ser perigoso em algumas condições que eu vou citar para vocês logo adiante. Então, qual o mecanismo de ação da azitromicina e dos macrolídeos? Aqui na imagem eu trouxe para vocês uma estrutura, a estrutura do ribossomo bacteriano. Aqui nós temos a subunidade 50S, a subunidade 30S logo abaixo e nós temos uma fita de RNA mensageiro passando entre essas duas subunidades e produzindo, dando a receita no bolo para a produção de uma proteína bacteriana. Pois bem, esse é o processo base de produção de proteínas pelas bactérias. Mas que precisa ter uma dinâmica. O ribossomo precisa de uma dinâmica básica para conseguir construir essa proteína. E a dinâmica mais importante é o acoplamento do RNA mensageiro e do RNA transportador. Professor, o que você está falando grego para mim? Bom, o RNA transportador é uma proteína que carrega os peptídeos. Os peptídeos que estão liberados, aminoácidos que estão no citoplasma. Então, ele tem um local de acoplamento, onde ele vai ligar nos sítios iniciadores do RNA mensageiro e vai começar a ligar, então o ribossomo vai começar a fazer a fusão de aminoácido com aminoácido e produzir o peptídeo, que é essa cadeirinha de bolinhas aqui que tem desenhado. Mas ele tem um sítio de entrada, um local para ele entrar, o RNA transportador, e um local para ele sair. E os macrolídeos, então, eles inibem a síntese proteica bacteriana através da ligação na subunidade 50S e impedindo a passagem do RNA transportador com esse peptídeo. Então, a translocação dos peptídeos não acontece. Então, ele bloqueia uma das etapas da produção de proteínas. E aí, pessoal, eles conseguem diminuir a produção de proteínas bacterianas. Isso vai inviabilizar o crescimento das colônias bacterianas. Então, a classe dos macrolídeos é uma classe de antibióticos bacteriostáticos. Eles não são bactericidas. O aumento de dose dos macrolídeos, para eles conseguirem matar colônias bacterianas, é uma dose muito alta. Mas, nós sabemos já da avaliação, da observação clínica, do dia a dia, eles são extremamente efetivos no controle de infecções. Mas, eles diminuem a proliferação, o crescimento bacteriano. E não matam as bactérias, propriamente dito. Então, vamos para o nosso dossiê sobre a estromicina. Então, a classe terapêutica é antibiótico macrolídeo. Inibem a síntese proteica bacteriana. Se liga na subunidade 50S, já expliquei para vocês. Indicações principais. Infecções do trato respiratório superior e inferior, como faringite, sinusite, bronquite, pneumonia. Inclusive, eu estou precisando, eu acho que estou com o nariz entupido, de fazer uma avaliação para ver se eu preciso tomar antibiótico. Não vai começar a colocar aqui na descrição. Ah, o professor não toma antibiótico ou qualquer coisa. Não. Só quando você tem diagnóstico de infecção. Infecções de pele, tecido mole. Infecções sexualmente transmissíveis, como infecções por clamídia e agonorréia. Otite média aguda. Doença dos legionários, causada pela legionela pneumófila. Proflaxia e tratamento de infecções por micobactéria avium complexa em pacientes com HIV. Então, a astromicina, além das infecções respiratórias superiores e inferiores básicas, aquelas que vários antibióticos atuam, a classe dos macrolídeos também atua de maneira muito intensa em infecções pulmonares atípicas. Especialmente aquelas causadas por micobactéria, por legionela, por clamídia, que são bactérias que normalmente não causam infecções respiratórias baixas, como no pulmão, a pneumonia. Mas tem essa possibilidade de utilizar macrolídeos, então, para cobrir esse tipo de infecção. Ela tem a apresentação, a forma farmacêutica oral e também intravenosa. O metabolismo hepático é hepático com excreção biliar, mais significativo do que renal. Então, tem uma diferença na maioria dos medicamentos, né? Que tem metabolismo hepático e eliminação por via urinária. E a meia-vida é aproximadamente de 68 horas. Então, vejam só, a meia-vida da astromicina é longa, muito longa em comparação a outros antibióticos. E isso que viabiliza, por exemplo, muitas vezes o tratamento com três doses apenas, porque ela vai se perdurar, essa dose vai se acumular, ela vai se perdurar por sete dias, oito dias depois no paciente. Ou dose única, muitas vezes. Então, a astromicina tem uma peculiaridade de ficar bastante tempo no nosso organismo. Isso é bom, mas também pode ser prejudicial quando se fala em efeitos adversos, é claro. Então, quais são os principais efeitos adversos da astromicina? Bom, ela pode causar, principalmente, distúrbios gastos intestinais. Pelo motivo que eu falei no comecinho da nossa aula, né? Ela se adapta muito bem, ela impregna, vamos dizer assim, um palavreado mais simples, impregna o tecido do trato intestinal. Ela é capturada pelas bactérias do nosso trato intestinal e acaba fazendo lise, né? Acaba causando uma disbiose, uma alteração do microbioma intestinal. Então, muda tudo quando o macrolídeo entra no nosso trato gastrointestinal. Então, ele pode causar náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, né? Além, claro, de reações alérgicas que são muito de hipersensibilidade do paciente, como erupção cutânea, prúrido, anafilaxia, que são problemas voltados à adaptação da molécula paciente ao paciente. O trato gastrointestinal, ele é comum para muitos pacientes. E aí, nós temos que entender que nem sempre essa disbiose, essa alteração do microbioma intestinal, ela vai ser representada com sintomas. Um deles, a diarreia, principalmente a distensão abdominal. Ela pode estar acontecendo, mas um grau menor, sem sintomas. Mas está acontecendo. E alguns medicamentos, eu vou citar dois, precisam muito do microbioma intestinal funcionante. Um deles são os contraceptivos hormonais vioral, né? Cápsulas descomprimidas. Eles precisam do microbioma intestinal funcionante para conseguir serem ativados. Então, pode ocorrer uma interferência nesse sentido. Além disso, a varfarina, por exemplo, ela tem uma dose titulada pela potência de inibição da vitamina K. A vitamina K é produzida pelas bactérias do intestino. Então, o uso de macrolídeos pode alterar a produção de vitamina K, que vai repercutir no efeito da varfarina. Então, pacientes que tomam contraceptivos hormonais ficam ligados quando se utiliza a estromicina. Pacientes que tomam varfarina fiquem ligados quando você toma a azitromicina. Bom, outro efeito interessante é que ela pode prolongar o intervalo QT, causando... Que é uma característica, que é uma fase do batimento cardíaco verificado no ECG, no eletrocardiograma. Então, essa alteração pode ser muito prejudicial, e nós vimos que ela fica bastante tempo no corpo, né? Para pacientes que têm arritmia cardíaca. Então, um ponto muito importante também é ser levantado num paciente que utiliza a estromicina. Quando nós falamos em doenças do trato respiratório, o tratamento é curto. Mas quando falamos em doenças sexualmente transmissíveis e profilaxia, pode ser mais prolongado. Então, tem que ter cuidado num paciente que tem arritmia. Pode causar hepatoxicidade, tontura e cefaleia e uma disfunção auditiva rara, né? Mas pode ocorrer, né? Um zumbido no ouvido ou uma surdez momentânea. Conta indicações. Então, hipersensibilidade a quem, claro, já teve uma reação alérgica a azitromicina, eletromicina e outros macrolídeos. História de icterícia colestática, hepatite associada ao uso de azitromicina. Muito bem. Interações medicamentosas. Antiácidos contendo alumínio e magnésio reduzem a absorção da azitromicina e pioram os efeitos adversos que acontecem no trato gastrointestinal. Além de diminuir o efeito terapêutico do antibiótico, também aumenta os efeitos locais, né? No trato gastrointestinal. Ela pode aumentar os níveis de digoxina e de ciclosporina. Então, é uma interação muito importante para quem trata insuficiência cardíaca congestiva. Ela, por aumentar, por prolongar o intervalo QT quando usado com outros medicamentos que também têm esse efeito, ela tem essa contraindicação. Então, existem vários medicamentos antipsicóticos que podem causar isso. Os próprios antiarrítimos, como objetivo terapêutico, fazem isso. Então, tomar cuidado de utilizar esse tipo de classe antibiótica por muito tempo porque vai aumentar a probabilidade de fazer esse aumento do intervalo QT. Uso cauteloso em pacientes com insuficiência hepática ou renal e em pacientes com histórico, então, de prolongamento do intervalo QT, alteração, então, do batimento cardíaco, como, por exemplo, pacientes com arritmia cardíaca. Mas o que é esse intervalo QT? Porque eu falei três, quatro vezes e eu tenho certeza que muitos que estão assistindo não têm noção do que é o intervalo QT. Então, nós temos aqui o intervalo QT marcadinho no ECG para você. O intervalo QT, quando prolongado, ele vai estender a frequência do batimento cardíaco, a descarga elétrica do batimento cardíaco. Então, a astromicina pode bloquear canais de potássio do tipo HERG que são responsáveis pela corrente de potássio retificadora tardia, que é uma corrente de potássio que faz com que ocorra a repolarização do potencial de ação cardíaco. Pense assim, entrou um monte de carga positiva, deu o potencial de membrana, e agora cargas positivas precisam sair para poder voltar ao estado anterior e ter um próximo batimento. Ou seja, a frequência depende, porque para ter um próximo batimento precisa ter essa queda de polarização. Então, a corrente de potássio retificadora tardia, ela é uma corrente de potássio que tira potássio, que é uma carga positiva ali dentro do músculo cardíaco, o músculo cardíaco volta ao seu estado de polarização, o estado preparado para um novo batimento e pode sofrer um novo potencial de membrana. Então, ela vai bloquear esses canais, vai dificultar o retorno do músculo cardíaco para esse estado. E isso vai prolongar, então, o tempo, retardar a repolarização e prolongar o intervalo QT no ECG. Então, esse que é o mecanismo da astromicina. Pode ser causado no paciente alguns tipos de arritmias muito específicas, arritmias ventriculares específicas, como, por exemplo, a arritmia que nós chamamos de torçades de points, que pode degenerar, pode gerar uma fibrilação ventricular e até causar morte súbita. Então, esse risco acontece quando é utilizado vários medicamentos que têm esse papel, quando a pessoa tem esse efeito no intervalo QT, quando a pessoa tem uma predisposição ou uma doença cardíaca. Não é tão simples assim para acontecer esse efeito adverso. Mas, é importante ressaltar, porque vocês apostam que já escutaram várias vezes, ah, prolongamento do intervalo QT, prolongamento do intervalo QT. Normalmente, tem a ver com canais de cálcio ou de potássio que o medicamento acaba atuando, paralelo ao mecanismo de ação. Então, guarda no coração essa informação e prepare-se sempre quando ler bulas, quando ler efeitos adversos nos medicamentos, com esse conhecimento. Porque, com certeza, você vai agora em diante saber o que é o intervalo QT e esses efeitos adversos tão importantes. Pois bem, então, pessoal, fechamos aqui o dossiê da astromicina. Espero que vocês tenham gostado. Falamos do mecanismo de ação, efeitos adversos, interações medicamentosas. E agora, basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e sugerir o próximo fármaco que você quer que eu traga aqui para o nosso canal. Sugira, escreva aqui nos comentários o nomezinho. Tal, tal, tal medicamento que eu trago com certeza para o nosso canal. Ele também explicado com curiosidades e tudo mais para você. Show? Então, até a próxima aula. Beijo desse professor.